Agora com a notícia de uma mulher que morreu ao ser atingida por um tiro acidental dentro de casa. O marido de Daiane Pazinato, de 32 anos, disse que tinha arma para defender a esposa das ameaças constantes que ela recebia de um ex-companheiro. Acompanhe. Daiane Pazinato tinha 32 anos e trabalhava como auxiliar de serviços gerais em um semei da borda do campo em São José dos Pinhais. A jovem mãe de três filhos morreu com um tiro no peito na noite desse domingo, na cama em que dormia com o namorado. De acordo com o relato do namorado, em interrogatório aqui na delegacia, o acidente aconteceu no momento em que a vítima passava arma de fogo que estava debaixo do lado dela do colchão para ele. Assim que foi ferida, o namorado Anderson Cato, de 31 anos, chamou o socorro e a polícia militar. Mas, infelizmente, a moça não resistiu ao tiro no peito e morreu. Anderson foi ouvido na delegacia. Ele estava em estado de choque e disse que tudo foi um acidente. Uma fatalidade. O rapaz foi ouvido aqui na delegacia junto com outras testemunhas. Ao que ele relatou para a gente, o disparo teria acontecido no momento em que a mulher estaria entregando a arma de fogo para ele. Não se sabe se foi o dedo dele ou o dedo dela que acionou o gatilho. O que se sabe é que foi uma fatalidade. As testemunhas estavam lá na residência e algumas estavam momentos antes em contato com a vítima. Relataram que eles viviam muito bem, que não teria motivo para um eventual feminicídio. Nós analisamos, verificamos que ele tinha, sim, certificado para estar com essa arma de fogo. Anderson ainda explicou que ele tinha arma para a proteção da Daiane, porque, de acordo com ele, a moça era ameaçada pelo ex-marido. Nos relatou que precisava da arma de fogo para defender a família dele, a casa dele, até mesmo contra agressões externas de um ex-companheiro dela que já teria registros de violência doméstica contra a vítima. O perdão judicial é concedido para casos em que autor e vítima são familiares ou cônjuges. E o caso se trata de acidente, ou seja, a pessoa não tinha intenção de matar a outra. É isso, pelo menos, que estipula a lei. Daiane deixa três filhos de 9, 11 e 14 anos. A moça era muito querida pela família e pelos amigos. A diretora do CEMEI, onde ela trabalhava, contou que a conhecia há muitos anos, que os três filhos dela estudaram no CEMEI e que a morte da funcionária foi uma grande perda. Excelente profissional, um doce de pessoa, muito carinhosa com os funcionários, com as crianças. Não tenho o que dizer dela, só muita tristeza que a gente sente nesse momento.